1, 1, 9, 9, 9 Passada perfeita de Rogério Oliveira, conhecido Tio Banga, da vizinha Limeira do Oeste Ele pontou em 4, Toro para em 4, vai assumir a liderança do Rodeio Quem sabe pode ser o mais novo campeão de Carneirinho Daqui a pouquinho vem a super final com Pedro Emílio no Rodeio de Touros E a grande final do Gutiânio com o Palitão, 87 pontos